Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como é que faz o ovo de Páscoa recheado delicioso. E pra isso a gente vai precisar de... Barra de chocolate. Essa daqui a gente vai precisar temperar e eu vou ensinar o jeito mais fácil de fazer. Mas se você não quiser temperar o chocolate, é só você comprar um chocolate fracionado. Como eu não gosto muito do gosto que fica, eu comprei essa daqui da Hershey's, que é um dos meus chocolates favoritos. Forminha de ovo de Páscoa, essa daqui tem silicone no meio pra facilitar. E essa daqui é só de acetato mesmo, essa daqui custou uns 10 reais e essa daqui custou 1,20. Você geralmente compra isso em lojas de decoração pra festa, geralmente na época de Páscoa ele sempre tem forminha de ovo. E um bowl pra gente sujar, né? Daí ter chocolate aqui. Pro recheio desse ovo grande aqui, a gente vai precisar de leite Ninho, de Nutella e de leite moça. Vocês já imaginam como é que vai ficar gostoso, né? Ah, e a gente também vai precisar de bolo. E pro recheio dos ovos pequenos, a gente vai precisar de chocolate branco. E também vai precisar de algum biscoito preto. Pode ser óleo, pode ser negresco, pode ser escureto, contanto que ele seja preto aqui por fora. E pra finalizar nosso ovo, a gente vai precisar de alguma embalagem. Eu achei nessas lojas de decoração pra festa, embalagens próprias pra ovo de colher. Só que elas eram menores do que o ovo que eu comprei, então eu resolvi comprar essa caixinha aqui. Pra embalar os ovinhos pequenininhos, eu comprei esse papel chumbo. Que é tipo um papel alumínio, só que ele tem estampa. E pra forrar essa caixinha aqui e colocar o nosso ovo dentro, eu comprei esse papel seda aqui azul pra combinar. Vamos começar? Primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar a nossa barra de chocolate e colocar cerca de 20% dela aqui no nosso bolo. Coloca picadinho o máximo que você puder, pra não queimar o chocolate quando estiver derretendo. Eu vou derreter o chocolate no micro-ondas. Mas, se você quiser, você pode fazer em banho-maria. E a gente vai derreter só 80% dele, porque a gente vai depois colocar os outros pedacinhos de chocolate aqui dentro, pra dar um choque térmico e temperar esse chocolate. Lembrando que se vocês não quiserem passar por essa etapa, é só vocês comprarem chocolate já fracionado, tá? Vamos pro micro-ondas. E aí E aí Pronto, agora que a gente não acha mais Nenhum pedacinho de chocolate que a gente colocou Vamos colocar isso aqui na forma Pra começar a fazer nosso ovo Então pessoal A forminha que eu comprei Ela tem três partes Essa primeira parte aqui é de acetato Aí a segunda parte Que fica no meio é de silicone Ela é bem fininha E tem essa parte aqui que é onde a gente vai Colocar o chocolate Que ela tem uma marca bem fininha aqui Que é o que vai guiar a gente pra Colocar o chocolate, a gente coloca o chocolate até aqui E aperta as outras duas partes aqui E ela já fica com a casca pronta Então vamos começar Eu peguei essa caixinha aqui pra me ajudar Só pra forma não ficar sambando E agora eu vou colocar o meu chocolate Aqui dentro Agora que chegou na marquinha A gente vai pegar A parte de silicone E apertar aqui assim A gente vai apertar Um pouquinho E agora a segunda parte de acetato Pra apertar bem Pronto pessoal Eu já coloquei o meu chocolate aqui Apertei E ficou assim Agora a gente vai virar E vai colocar na geladeira Até essa parte aqui esbranqueçar Certo? Enquanto aquela ali gela A gente vai fazer Esse ovinho aqui Que é o pequenininho Ele tem o tamanho do kinder ovo E aí eu vou repetir o mesmo processo Eu vou colocar O chocolate aqui No meu bowl E eu vou colocar pedacinhos pequenininhos E vou deixar Cerca de 20% Pra fora Pra gente fazer O mesmo processo Um processo De temperagem A gente vai levar Isso aqui pro microondas E já já volta Agora a gente vai pegar Nossa forminha E vai colocar Chocolate aqui Eu vou fazer Em duas Assim Que a gente vai Fechar esse ovo Isso aqui vai ter Uma casca recheada E aquele outro lá Vai ser ovo de colher Aí com o auxílio De uma colher Ou alguma coisa Que possa te ajudar Você vai espalhando Assim Pros ladinhos Chegou a melhor parte Que é a de fazer o brigadeiro E aqui Como eu vou precisar Do brigadeiro de leite ninho E do brigadeiro de nutella Eu vou fazer Meia lata pra cada um Pra gente não desperdiçar Então eu vou precisar De meia colher de sopa De manteiga Vou precisar De meia lata De leite condensado Vou precisar De chocolate branco A gosto Porque tem gente Que nem usa chocolate branco Por muito tempo Eu fiz brigadeiro branco Sem usar chocolate Ou brigadeiro de leite ninho Sem usar chocolate branco Então Você põe aí A quantidade que você quiser Só o importante Que ele esteja picado Não esteja inteiro E aí você coloca também Três colheres Bem generosos De leite ninho Agora vamos ligar o fogo Um fogo baixo Tá gente Chegando isso aqui E aí aquele velho ponto Do brigadeiro Deve começar a desgrudar Da panela Você tira Porque tá pronto Pro brigadeiro de Nutella A gente vai precisar De Meia colher de sopa De manteiga Aquela meia latinha De leite condensado Que eu falei pra vocês A gente vai adicionar Duas colheres de sopa Bem generosas De Nutella Vamos ligar o fogo baixo E mexer tudo isso aqui Lembrando que você pode fazer O tipo de brigadeiro Que você quiser Só usar a imaginação Então pessoal Agora a gente vai Rechear esse ovinho pequeno E vai colocar no nosso ovo A gente espalha bem E faz a mesma coisa no outro A outra metade Deixar o recheio Bem centralizado Aí agora a gente vai pegar Os nossos biscoitos Eu já tirei o recheio Tem gente que gosta De fazer com o recheio Mas eu prefiro fazer assim A gente vai quebrar Bem pequenininho E vai colocando aqui Se você quiser Você pode colocar Só mais um pouquinho De brigadeiro branco E modelar com o dedo mesmo Pra fazer um recheio Legal Pode modelar com o dedo mesmo E agora é a parte Que a gente fecha Pra ficar aquela casca Recheada Eu vou pegar de novo O meu chocolate E aí eu vou fazer Uma camadinha Pra fechar isso aqui Bem fininha mesmo Pra tapar esse recheio Ninguém sabe O que tem dentro Aí ficou assim E a gente vai levar de novo Pro freezer Até isso aqui endurecer Eu já tirei a forminha De acetato Que fica por cima E a forminha de silicone Aqui também E a gente vai começar A rechear esse ovo Aí você faz Do jeito que você quiser As camadas Que você preferir Eu vou começar Colocando O brigadeiro De leitinho Que a gente fez Vai ser a primeira camada Vou colocar ele Aqui embaixo Ele já tá bem durinho Então eu vou fazer Com a mão mesmo Ele tá super soltinho Nem tá grudando Nem nada E aí você faz Do jeito que você preferir Eu vou fazer Uma camada fininha Assim Porque o brigadeiro De leitinho Ele geralmente Ele dura menos mesmo Ele rende menos Aliás E aí Você vai fazendo Como preferir Aí agora Eu vou colocar O brigadeiro de nutella Aqui por cima Aí agora Eu vou colocar O bolo Que eu tinha Falado pra vocês No começo Só pra quebrar Um pouco Do doce E aí a gente vem Com o nosso chocolate Que sobrou Aquela segunda baga A gente derreteu E aí eu vou colocar Tudo aqui Pra gente fazer A nossa casquinha E aí eu vou espalhando Tem que fechar aqui Essa casquinha é pra ficar Fininha mesmo Então não precisa Ter muito chocolate Aqui A gente deixa O mais lisinho Que puder E leva pro freezer Até isso aqui Engurecer E a parte de baixo Ficar esbrambiçada Então já tirei Os meus ovinhos Lá do freezer E eu vou desenformar Agora a gente vai Embalar, certo? Eu vou juntar Os dois Eles não vão ficar Muito certinhos não Mas dá certo No final A gente vai juntar As duas metades E vai colocar aqui No centro do papel Eu vou cortar aqui As barbinhas Pra poder Fechar ele mais bonitinho Aqui embaixo E aqui em cima também Vamos então agora Pra parte de embalagem Do ovo grande Então pessoal Eu já tirei o ovo Do freezer Ele ficou assim E agora a gente vai Desenformar Agora eu vou colocar aqui Junto com a colherzinha E tá pronto Então pessoal Esse foi o resultado Do ovo grande E esse aqui Do ovo pequenininho Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Aqui pra mim Compartilhe essa delícia Com seus amigos Se inscreve aqui no canal Pra outros vídeos De do it yourself E até de receitinhas também E é isso E passa lá no blog Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês visitarem Um beijo E até a próxima E aí